A saúde obtê-la Não tem resenha porque aqui o fogo desce Dia a dia a igreja cresce para a glória do Senhor Não tem resenha, aqui é um porto seguro Nada é feito no escuro, ninguém pode contestar Não tem resenha porque aqui o fogo desce Dia a dia a igreja cresce para a glória do Senhor Não tem resenha, aqui é um porto seguro Nada é feito no escuro, ninguém pode contestar Vamos lá, vamos pra cima, bate palma, vai pra cima, vai, vai, vai Aqui não tem resenha, irmão Claro que não Aqui o milagre acontece Vamos lá Não arredo o pé daqui, mesmo que alguém me mandar Só arredo o pé daqui, quando eu chego em mandar Já estou impregnado Não tem resenha, não tem resenha porque aqui o fogo desce Dia a dia a igreja cresce para a glória do Senhor Não tem resenha, aqui é um porto seguro Nada é feito no escuro, ninguém pode contestar Não tem resenha porque aqui o fogo desce Dia a dia a igreja cresce para a glória do Senhor Não tem resenha, não tem resenha Glorifica o nome do Senhor, aleluia Pode cantar, meu irmão Pode cantar, pode louvar Pode adorar o nome do Senhor Pode cantar, pode louvar Pode adorar o nome do Senhor Agora é no ritmo Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Se as barreiras se levantam, Ele faz você passar Se a prova está tão grande, é só pra Ele confiar Porque você será o Deus e só faz você ganhar A vitória já é certa, pode começar a cantar Com as mãos pra cima Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Agora é o nome do Senhor, meu irmão É meu Senhor Se você quer ter vitórias Faça como Josué Se Deus te volta as luzes Deus provou da sua fé Ele conseguiu vitórias Porque nunca desistiu A vitória já é sua Você também conseguiu Quem conseguiu a vitória já é sua Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Eu vou ser daquele jeito assim Do lado e do outro Daniel por ser fiel Foi jogado pra os leões Você vira um grande frio Ele nunca teve, eu não Quem segue a Jesus Cristo Sempre consegue vitórias Abre a boca, irmão E conversar da glória Eu quero ouvir Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Então pode cantar, pode louvar Pode adorar, pode exaltar Magnificar pra sempre o nome do Senhor Lá em cima, sim, vá! Glória a Deus! A vitória já é sua em nome de Jesus Glória a Deus! Viva a glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! Glória a Deus! É tudo o que eu sou Adorador Assim Deus me for Boa noite e a paz Continue cantando, fiquem de pé e adorem o Senhor Adore a Deus Se eu subir aos céus Eu sei que lá estás Se eu mergulhar No mais profundo mar Nunca poderei Feche os olhos e adore, igreja Ausentar do teu olhar Tu és o Deus que me solta Tu és o Deus que me lê Não tenho todas as repostas Faz de uma coisa ser Por toda a minha vida Te adorarei Adorar é o que sei Adorar é o que sou Nada pode calar O adorador Não existem prisões que contenham A voz de Deus que me solta 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 Nada pode calar um adorador Não existem visões que contenham a voz Senhor, te adorar, Senhor Adorar eu que sei, adorar eu que sou Nada pode calar um adorador Não existem visões que contenham a voz Que te adora, a voz que te adora A voz que te adora Senhor Bendita é o nome do Senhor Abra sua boca e bendiga o nome do Senhor Diga que Ele é maravilhoso, que Ele é grande e poderoso Que você precisa dEle, depende dEle Diga Senhor, eu te adoro, eu te amo O Senhor é a minha alegria, a minha riqueza É o meu tesouro O Senhor é a minha força, diga isso a Deus Derrama o seu coração na presença do Senhor Aleluia, aleluia, aleluia Glórias e glórias te damos, Pai Pai querido Mais uma vez te buscamos, Senhor Na nossa insignificância Clamamos a Ti Senhor, na minha pequenez Eu me humilho no pó e na cinza, Senhor Sei que nada sou Mas sei também que o Senhor tem me ouvido E são milhões de pessoas Que o Senhor tem alcançado através dessa obra tão pequena, tão simples Mas o teu poder é grande nesse lugar E aqui vieram pessoas aflitas, preocupadas Alguns até angustiados No limite, Senhor Sem recursos Pessoas que já foram em outros lugares Já te buscaram Porque disseram, vai ali E aí eles foram Disseram que o Senhor estava em um determinado lugar E lá chegaram também Mas aqui eles viram o Senhor trabalhando Como Felipe Quando testemunhou a Natanael E ele duvidou O Felipe disse Vem e vê Essas pessoas vieram ver Vê se o Deus da Bíblia Está nesse lugar Se o Deus a quem pregamos Em quem confiamos Está nesse lugar Então, meu Deus Eles não vieram me buscar Não, Senhor Como o povo não foi no deserto Vê um caniço agitado pelo vento Eles vieram buscar o Senhor Buscar o teu poder Vieram buscar a prosperidade no Senhor Pois não querem mais Ser envergonhados Eles não querem ser humilhados Depender de agiotas Dos bancos Eles não querem Ter o nome sujo E ouvir das pessoas E o seu Deus Onde está? Você não tem Você não tem ido A igreja? Senhor Eles querem te glorificar E que o mundo saiba Que o Deus da prosperidade É o nosso Deus Que o Deus da saúde É o nosso Deus O Deus da paz O Deus da alegria O Deus da salvação A salvação A glória e o poder São do Senhor Riquezas e glórias Vêm de Ti Então, meu Deus Toca na vida deles, Pai Toca na criatura Que chegou no limite Toca na criatura Que já não tem mais forças Toca na criatura Que já não tem mais palavras Senhor Ela está esperando Esperando A tanto tempo Ela espera uma resposta Senhor Ela espera Poder entrar na fila De testemunhos Ainda que não tenha Tempo pra dizer O que o Senhor fez Mas ela quer viver isso E alguém há de dizer A vida Desta criatura mudou E esse alguém há de te glorificar Senhor Te bem dizer Exaltar o teu santo e glorioso nome Meu Pai Nós confiamos no Senhor Toca nessa gente, Pai Toca na criatura Que está com a vida Que está com a vida destruída No limite No pó Toca na criatura Que se tornou um desvalido Porque a sociedade Olha desse jeito pra ele A sociedade Só dá valor àquele que tem Aquele que pode oferecer Alguma coisa Mas o Senhor diz Que ergue o desvalido Do pó E do monturo necessitado Então ouça agora o clamor dessa gente Igreja clame agora Diga ao Senhor o que você veio fazer aqui hoje Seja sincero Diga ao Senhor Diga ao Senhor Estou tão cansado De ser humilhado neste mundo Estou tão cansado De esperar De ouvir promessas Diga ao Senhor Estou cansado de ouvir Os outros perguntarem Pelo meu Deus Pelo Deus A quem sirvo Diga ao Senhor Eu não vim barganhar Eu não vim negociar Mas eu sei Que aquilo que eu preciso Está na sua mão A tua palavra diz Aquilo que eu busco Está com o Senhor Sobre o teu poder Então conceda Pai a vitória Conceda essa gente agora Responda O nosso clamor E abençoa Relivra os seus filhos Relivra a tua igreja Pai Em nome de Jesus Em nome de Jesus Cristo Pai Ouve a minha oração Livra-me de pressa Dessa minha solidão Ninguém neste mundo Pode me ajudar O amor E a paz me dá Em nome do teu filho Jesus Cristo Livra-me de peço Pois estou aflito Estenda as tuas mãos Para me ajudar Para me ajudar E o meu fardo Aliviar Jesus 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 Só tu podes Me ajudar E das minhas Angústias Me libertar Jesus 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 Só tu és A solução O remédio Para curar Meu coração Derrama o seu coração Derrama o seu coração agora Em nome do teu filho Jesus Cristo Livra-me te peço Pois estou aflito Estenda as tuas mãos Para me ajudar E o meu fardo E o meu fardo Aliviar E o meu fardo Jesus 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 Só tu podes Me ajudar E das minhas E das minhas Angústias Me libertar Jesus 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 Só tu és A solução O remédio Pede-o pra curar meu coração. Oh, nosso Deus, atenda ao clamor, à súplica, aos anseios desta multidão, Senhor. Mas há outros que estão lá fora, em algum lugar, clamando, suplicando, apresentando suas dificuldades. E o poder da solução está em suas mãos, está com o Senhor. Então toca, meu Deus. Toca na criatura desesperada, preocupada, aflita. Toca na criatura abatida, sentida, Senhor. Judiada. E que não tem ninguém por ela, só o Senhor. Mas ela não te vê. Ela não consegue tocá-lo. Ela não consegue acreditar plenamente na Tua Palavra, porque nunca viu nada na vida dela. Mas eu já vi tanta coisa, Senhor. Eu já vi coisas que contando, poucos acreditam. Portanto, eu conheço o Deus a quem clama, em quem confio. Eu sei que o Teu poder está em nosso meio, na vida deles. Eu sei que foram trazidos por Ti neste lugar. Então, meu Deus, toca na vida deles. Toca na criatura que precisa de resposta, Senhor. E conceda a vitória em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Faz silêncio, igreja. O Espírito do Senhor toca na sua vida. O poder de Deus. E o Espírito de morte é repreendido. O Espírito de miséria, de derrota, de fracasso, de ódio, deu o seu grito de derrota e vai embora. Você que engana esta pessoa, destrói os projetos dela, os planos dela. Você que aflige esta criatura por todos os lados. Dê o seu grito e vai embora, Satanás. Presta atenção aos obreiros, pastores. Em nome de Jesus. Abandona agora. Você que está destruindo o trabalho dela. Ela não consegue prosperar na vida. Tudo tem dado errado na vida dela e eu mando você sair, Satanás. Vai embora. Abandona agora. Abandona o corpo desta criatura. Você faz ela gastar tudo com remédios, com tratamentos. Você faz esta criatura viver com medo, apavorada. Sai da vida dela, Satanás. Em nome de Jesus Cristo. Abandona agora. Você fica na porta do escritório dela, da loja. Você atrapalha os empreendimentos dela. Você não deixa ela fechar negócio, você amarra tudo. vai embora. Vai embora, demônio. Em nome de Jesus. Vai embora da vida dessa pessoa, maldito. Eu estou mandando você embora. Abandona agora. Abandona agora. Na casa dela tudo queima, tudo dá errado. Você está destruindo as finanças dela. Ela não tem ideias mais para os empreendimentos, para os projetos. Você a perturba, você a aflige, a angustia. Sai daí, vamos. Abandona agora. Em nome de Jesus, abandona. É em nome de Jesus Cristo. Vamos, Satanás. Presta atenção, pastores, obreiros, os bispos. É em nome de Jesus. Estou. Vai embora, maldito. Agora mesmo. A igreja levanta as mãos. Meu Deus, toca. Nas mãos. E consagra, Senhor. E unge poderosamente. Unge com o poder de prosperar, de crescer. E onde ela tocar que seja próspero, que seja abençoado, que venha multiplicar. Onde ela tocar que haja mudança, Senhor. eu declaro a unção de prosperidade nessas mãos. Eu determino isso pela mão de Deus. e o enfermo será curado. O endemoniado será liberto. E os negócios prosperarão. Portas se abrirão. eu profetizo isso. Diga, eu recebo isso. Em nome de Jesus. Põe as mãos sobre a sua cabeça. E orem conosco assim. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu não aceito. miséria, dívidas, perturbações, aflições, angústias, humilhações, maldições, fracassos, demônios. eu ordeno. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Da minha vida. Da minha família. Dos meus caminhos. Dos meus negócios. Para sempre. Em nome de Jesus. Joga as mãos e diga. Sai. Sai. Em nome de Jesus. Amém. Riga a glória a Deus. Abre os seus olhos. Receba a vitória. Muitas vitórias. Em nome de Jesus. Boa noite a todos. E a santa paz do Senhor Jesus. Boa noite Brasil e a paz. Agora são 20 horas. São Paulo. Estamos ao vivo. Estamos no clamor pela vida financeira. Pelos empresários. Pelo crescimento financeiro. E nesta terça. Eu vou estar às nove da manhã. Sendo que a partir das sete. Já impondo as mãos. Nesta terça. E domingo. No dia. No dia 28. Nós estaremos lá em Maputo. Moçambique. Na África. Na praça. Com uma multidão. No dia 28. Você que está lá em Maputo. Você que está aí. Em outras províncias. Só fala. Chai-chai. Você que. Nos acompanha. Aí na África. Aí. Moçambique. Maputo. Deus vai te abençoar. Sobre maneira. É. Pode ter certeza disso. Domingo vai ser forte demais. Um beijo pra vocês. Chiquembo catequista. Invítula isso. Invítula Chiquembo. Você verá a glória de Deus. Vamos falar com algumas pessoas. Apóstolo. Que tem sido abençoadas aqui. Oi filhinho. Seu nome. Jean. Apóstolo. Você mora onde filhinho? Moro em Umaramba. Paraná. Você já veio aqui alguma vez? Não. É a primeira vez? Primeira. Fala filhinho. O que que houve filhinho? Apóstolo. Quando eu cheguei aqui nessa igreja. Eu estava derrubado. Eu só sentia vontade de morrer. E a empresa também estava derrubada. Você tinha depressão né? Eu passei por uma crise. E todo mundo se afastou de mim. E eu só tinha vontade de morrer. Eu vim nessa obra aqui. Eu comecei a ser coluna. Só um minutinho irmãozinho. Um minutinho. É possível pessoal. Fazer uma reunião desse jeito? Por favor. Peça pra ele ficar quieto. Ou peça pra se retirar. Em nome de Jesus. Por favor. Ou ele fica quieto. Ou ele se retira. Eu estou errado gente? Aqui é a casa de Deus. Aqui. Se uma pessoa não respeita a casa de Deus. Vai respeitar onde? Não é verdade? Então ou ele fica quieto. Ou ele se retira daqui de dentro. Porque vocês tem que ser abençoado. Ele também. Mas ele não quer ser abençoado. Quem quer vem ouvir. Amém? Pode falar filhinho. O que que mudou? O que que mudou na sua vida? Peguei os carnezinhos. E agora é benção pra tudo quanto é banda. Tudo quanto é banda agora de benção. A empresa fechou um contrato de duzentos. Mais de duzentos mil. Pera aí. Pera aí. Pra tudo quanto é banda. Eles gostaram. Lado. Ah lado. É. Então eu vou ficar do seu lado. Vem cá. Vem cá. Eu vou ficar do seu lado. É do lado assim? Você tá feliz né rapaz? Amei. Aposto. Prosperou filhinho. A empresa fechou um contato de mais de duzentos mil tá ali. E um outro de mais de trezentos mil. Você trouxe pra provar. Tá ali pra provar. E quem quiser eu tô aqui. E o sorriso agora voltou. Voltou. E alegria no coração. Com certeza. Nessa igreja que tem Deus. Irmãos. Pega o carnezinho. Pega. 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 Desocupa uma mão dessa aí. Vai. Aí. Tome o microfone. Pega o carnezinho. Participa dos propósitos. Porque nessa igreja aqui tem um Deus. Glória a Deus. Se não fosse Deus. Eu estaria morto hoje. Glória e fica de pé meu irmão. Ó. E se eu falar pra você que... Eu tenho andado tão triste esses dias. Vocês tem percebido, não tem? E Deus... E Deus é que faz isso pra alegrar meu coração, sabia? Além de abençoar, ainda dá um são pro rapazinho falar coisas maravilhosas. Parabéns, filhinho. Amém. Agora eu vou fechar de mais de um milhão, apóstolo. Amém. Tá ligado. Você... Vocês são a nossa alegria, sabia? Amém. Glória a Deus. Eu te amo, apóstolo. Você me ama? Eu amo. Eu amo essa obra de todo meu coração. E não quero jamais sair daqui. Hã? Porque o Deus verdadeiro tá aqui. Hã? Ó. Pera aí. Um de duzentos mil, outro de trezentos, é isso? Duzentos e poucos mil. Outro, acho que é trezentos e trinta e quatro mil. Ué, dá mais de meio milhão aí, ó. É contrato pra todo que é banda. Eu vou entrar na banda, então, ó. Meu Deus. Pera aí, gente. Nenhum pandeiro você não sabe tocar, não? Nem aquele negócio... Como é aquele negócio que tem uma cumbuquinha assim, é? Não, aqui é recordeco, rapaz. O negócio tem uma cumbu, uns carocinhos dentro que fica balançando lá. É jocalho, não. É jocalho. Aquilo lá eu sei. Sei não? É difícil, né? Birimbau, senhor Eudor, rapaz. Birimbau, né? Birimbau. Birimbau, fala, Birimbau. Vai lá. É, Birimbau eu sei. Eu jogava capoeira. É. Não, deixa eu falar. Birimbau. Fala besteira. Ó. É bênção pra tudo que é banda. Meio, mais de meio milhão em contrato, o sujeito tava... Tava o quê? Derrubado, você falou, né? Derrubado. Tava derrubado, tadinho. É. É. Tava com depressão, querendo morrer. É. Olha, é uma luta, gente. Mas, eu, hoje eu pregava assim, com uma angústia tão grande na televisão. Deus falou comigo, você, você é o arbusto que tá na beira do rio. É. Aquela árvore que tá na beira do rio. Vem um ano de sequidão. Tem fases na vida da gente que é muito difícil. Mas, mesmo nessas fases, no ano de sequidão, você dá fruto porque suas raízes estão para o ribeiro, o rio. Nunca desvie suas raízes. Elas têm que estar estendidas na direção do ribeiro, do rio mesmo. É dele que você depende. Você não depende de mais ninguém, absolutamente ninguém, nem do apóstolo Valdemiro, nem de ninguém. Você depende só desse rio cujo nome é Jesus Cristo. Amém? Parabéns, tá? Muita bênção pra você. O que você quer? Uma foto. Você falou retrato. Lá na minha terra também fala retrato. Tira o retrato nosso, meu filho. Não dá pra fazer aquele boneco, aquele binóculo, chama? É uns da roça que botava foto lá dentro. Aí não era a sua época, não é, orenha? É da minha época. Oi, irmão. Quando você chegou na igreja, meu negócio chamava de tia. Depois que eu descobri que você não... Brincadeira. Vai lá, filhinha, vai lá. Ah, que bênção, hein, gente? Que bênção, hein? O moço queria morrer, ó. Queria morrer. Mas... O Deus desta obra... Ele tem trabalhado. Daqui a pouco eu vou fazer um outro clamor. É, nós vamos terminar cedo, né? Amanhã eu tenho que levantar bem cedinho pra impor as mãos. Domingo nós vamos estar lá em Maputo. Mas na segunda nós já estamos voltando. A gente vai e volta. Só que eu vou antes, um pouquinho, que eu vou lá no mar, fazer o percurso onde eu nadei. Orar pra que não apareça nem um tubarão branco. Você acha que eu vou fazer o percurso nadando, hein? Aí é demais, né? Talvez eu tenha um mergulho, entendeu? Teve o repórter, ele até sumiu depois que eu falei isso. Ele sumiu. Fui falar que ia levar ele pra nadar, ele sumiu. Tomara que eu ache ele essa semana. É. Se eu nadar lá, eu levo. Leva eu. Então, nós vamos estar em Maputo. Vai ser uma festa de milagre. Aquele povo é maravilhoso. Gente, eu tenho uma paixão muito grande pela África. Muito grande. Angola eu gostaria tanto de ir. Eu tenho orado a Deus. É. Eu tô esperando eles me autorizarem. Lá em Angola... Aliás, é o único país do mundo que eu preciso de autorização também. Do mundo. É. Na América, eu vou a hora que eu quero. Na América, eu vou a hora que eu quero. Em Portugal, é o único do mundo que eu preciso de autorização. Um dia, eles vão dar em nome de Jesus. Na verdade, eu não entendi ainda porquê. Essa obra traz tanto benefício. Eu até desconfio que lá em Angola, é... O percentual dos que me assistem é maior do que aqui no Brasil. Proporcionalmente é maior. É. É. Aqui nós temos 200 milhões de pessoas. Deve ter uns 100 milhões que me conhecem. É. Lá em Angola, é... Tem o quê? Uns 18 milhões mais? Não. De pessoas assistindo? Quer dizer, a população... Lá eu acho que mais de 50% da população já conhece esse programa. É. Então, isso é maravilhoso. Deus abençoe. Deixa eu falar, continuar aqui, por favor. Deixa eu passar pra lá. Oi, filhinho. Seu nome? Você mora onde, Dennis? O que que ouve, filhinho? Quando eu comecei a frequentar aqui a igreja, e... Fazendo os propósitos, e 20 dias que eu comecei a fazer o primeiro propósito, me chamaram. Eu fui empregado. E eu subi aqui pra dar o testemunho com o bispo Josivaldo. Ele me abraçou, me determinou na minha vida que eu ia vender, porque eu fui contratado como gerente comercial de transportes. Eu trabalhava, eu era executivo de uma empresa de telecomunicações de São Paulo, e fui demitido. E quando o bispo determinou na minha vida que eu ia vender muito, em quatro meses, quase em quatro meses, mais ou menos, que eu estou empregado, já vendi 17 milhões de reais. Hã? Eu não trouxe os contratos, porque... Eu ia ter que trazer de carrinhos, porque cada contrato tem 300 folhas. É forte, né, igreja? Pra glorificar de pé. Amém. Cadê o menino? Cadê o rapaz? Cadê o rapaz? O rapaz que vendeu... Que fechou... É, irmão! Ele tá imitando... Vem cá, filhinho, vem cá. É um pescado da alma. Quer mandar um abraço pro presidente Lula? Que é uma pessoa muito querida nesse país. Ontem ele mandou um alô pra mim. E ele disse que assiste a esse programa e... E ele fez um comentário, né? Eu assisto porque... Do jeito que ele... Ele falou assim, ele gosta de gente igual eu gosto. Ele falou... Realmente a gente percebe que ele gosta de gente, sabia? Não é verdade, gente? É porque ele é gente como a gente, né? É um abração, presidente. Um beijo no seu coração. Deus lhe dê muita saúde, tá? Em nome de Jesus. Eu admiro muito ele. E... Realmente... Quem assiste... Ele fez um outro comentário também. Sobre... Que aqui não tem aquele negócio de... De escrever num papel o que vai dizer na reunião. Ou ensaiar. Ninguém sabe o que vai acontecer. Você vem pra reunião, você não sabe... Cada reunião tem uma coisa diferente. Que faz a gente chorar e faz a gente rir. Quem já percebeu isso? É uma terapia, né, gente? Hein? É. Você esperava ouvir isso hoje, ou não? Por isso que é diferente essa reunião. É diferente. Eu não esperava ouvir isso. Você tá vendo? Aqui a gente ouve o que a gente não espera. Apareceu um profeta no canto. Ele meio que tá quietinho agora, né? Esse quando ressuscita um pouquinho. Sempre tem que ter alguém, né? É uma coisa de louco. Louco por Jesus. Amém, gente? É... Ó! Você conhece ele, filhinha? Hein? Meu filho. Você confirma isso? Confirmo. Você tá feliz, não tá? É bom ver o filhão abençoado assim? É, ele ficou bom. É bom, né? O filhão tava meio derrubado, né, Tadinho? Porque foi demitido. Ficou sete meses. Se você ficar um mês desempregado, já começa a atrasar tudo. É ou não é? Sete meses. Misericórdia. E o bispo abraçou ele. Hoje ele... Ele queria que se trouxesse o... Hein? Os contratos, mas não tem como. Como é que ia trazer esse processo? Um carrinho de feira. Só se for. Muito contato. E amanhã, às dez da manhã, eu fui convocado pra participar de um leilão. Pra que a empresa participe... Peça serviço de transportes em Ribeirão Preto e São Carlos. Dois milhões e novecentos o contrato. Hein? Também. Vai arrebentar, ué. Até terminar o ano, já explodiu, já. Hein? Chegar em dez milhões. Dez daqui pra frente. Daqui pra frente, daqui pra frente. Mas já tá em... Já fechamos já dezessete milhões. Amanhã, dois milhões e novecentos o contrato. E são contratos de... Passar de trinta, então. É, agora... Final do meio do ano, né? Amém. Amém. É isso aí. A benção. Que maravilha. Você tá feliz, hein? Demais. Essa obra funciona. Demais. Eu não... Eu assistia pela televisão, mas até então, não que eu não acreditava. Eu acreditava, mas... Você fala... Poxa... Será mesmo que... Que Deus... Será que é desse jeito? É, será que é desse jeito. Porque eu não... Eu nunca fui um cara comercial. Nunca soube vender alguma coisa. E vender dezessete milhões de reais em quatro meses. E amanhã eu fui convocado pra um leilão. Deus vende por você. Vende. Deus faz acontecer. Faz acontecer, é? Você nunca foi um cara de... E vendeu. Eu tinha medo de gente e... Quando eu ouvi o microfone de longe, eu tremi igual vara verde. E hoje, esse programa... Comprovadamente, é o programa evangélico mais visto no país e um dos mais vistos no mundo. No mundo. É, irmão. É. É isso aí. Eu recebi uma mensagem esse dia, um sujeito me ofendendo. E ele falou assim, ô... Ô, seu apóstolo. Até que botou assim, seu apóstolo. Vai aprender a falar, a ler e a escrever. Eu não tenho tempo, meu filho. Não, porque é o seguinte. Eu não sei falar e nem ler e nem escrever. E fico quinze horas no ar. Eu desafio você a ficar meia hora com o microfone na mão aqui falando. Você que é professor. Eu não sei falar, não sei ler e escrever, segundo ele. Eu desafio ele com quem quiser. A passar o tempo que eu passo com o microfone na mão ao vivo. Com um monte de... Tem mais. Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis. E de vez em quando um chega e acerta a minha cabeça. É o Antônio. Ah, o pai, tem gente que não tem o que fazer, não. Eu... Um dia eu recebi o assessor do Silvio Santos. Ali ele vem aqui direto, não. Ele falou assim, é. Olha, eu não gosto de... A única... Só tem dois programas que eu assisto na televisão. É o do Silvio e o seu. Porque... Ele falou. Ele falou, eu aprendi a gostar do programa do Silvio. Mas... Porque... Lá a gente programa as coisas. Ele faz tudo o contrário do que a gente programa. Ele falou. Ele faz o que vai dando na TV. E aqui na igreja eu já vi. Nem o senhor sabe o que vai falar. E chega aqui, começa a sair, sair. A gente chora, a gente ri. A gente fica bravo. Ele falou. Falei, tá bom, irmão. Aí eu olhei do lado no dia e vi o Ivo Holanda. Na fila de posição de irmãos. Falei, você não vem com negócio de pegadinha para o meu lado, não. Porque arranca a orelha. Ou já não veio, não. A amiga dele, a colega dele. Quem já viu a colega dele aqui? Você já viu ela na pegadinha? Nos mercados, no cara? Fica aqui na frente gritando. Ou já se querendo o segundo e deixou ela vir, não. Então. É isso aí. Eu não sei fazer nada. Quando alguém diz para mim. Você não sabe isso. Eu vou discutir o quê? Eu só queria o seguinte. Eu não sei, meu irmão. Eu sei que eu não sei. Eu sei o que Deus faz para mim. Eu só queria entregar o microfone para o sujeito fazer. Eu vou sentar ali e vou assistir ele fazer. Ele não é professor? Pessoa aqui é um oriúdo. Professor. Mas deixa quieto, meu irmão. Vamos em frente, né? É? Está feliz, né, rapaz? Essa obra é importante, filhinho? Muito importante. Diga glória a Deus. Glória a Deus. É importante, filhinho? É importante. Abraço. Parabéns, tá? Prospera mais e mais. Precisa ajudar essa obra também, tá? Você já é dizimista, já? Tudo que Deus lhe der, você para o dízimo do Senhor. Vai lá, filhinha. Oi, filhinha. Paz. Isso não é pazinha, não. Ô, bispo. Cadê o bispo? Bisdoardo. O que que é isso aqui, bispo? Bispo Eduardo? Bishop Eduardo. What's this, please? What's this name? I'm sorry. What's this? Fala o microfone, o urenha. Oxi. A ferramenta. Aí. Isso não é pazinha. Isso é ferramenta. E o que que houve, filhinha? Eu coloquei em cima da pasta. Colocou o quê? Essa pazinha aqui. É a ferramenta. Quando eu botei no dia, no outro dia, chegou a carta do banco, da dívida de 13 mil, para mim pagar a vista, 185 reais. Eu pulei, eu pulei, eu falei a verdade. Você pulou? Eu pulei e liguei no banco, para ver se era melhor. Que perigo. Aí, tora o joelho. Aí, o Valdemir é culpado. Como é que você quebrou o joelho? É bem, porque eu estava vendo o Valdemir na televisão. Então, ele te assustou. Vem cá, vim cá. Vem cá, vim cá. Quer dizer que, ó, você conhece ela? Que dia que você conheceu? Parabéns, tá? Você está feliz, hein? Muito feliz. De quanto que era a dívida? 13 mil. 13 mil? 13 mil e eu paguei 185, tá aí? Mas antes você botou o quê? O que que é isso aí mesmo? A fazinha aqui. A sua ferramenta. A pá é maior. É uma colherzinha. Hã? Eu passei na porta... E mais testemunha ainda? Eu passei na porta do meu salão. Se eu deixar aberto de noite, eu trabalho de noite. Eu estou com duas funcionárias ainda. Não passa na minha cabeça, vai. Ah, o senhor vai pagar tudo o que eu estou devendo. Eu não estou devendo a nada na igreja. Hoje, a dívida não é minha, não é da igreja. Faltava essa. Eu estou devendo pra quê? Eu vou comprar fiado pra igreja. Eu não. Né? Se eu comesse 1% que o povo traz pra mim e usasse... Né? Tá certo que eu uso sempre as mesmas. Mas eu tenho camisa lá que tem dois anos e eu nunca usei. Tá lá zerada. Porque eu não chego nela. Porque eu uso sempre as mesmas. Eu escolho umas seis, assim, só fico usando aquelas, entendeu? E sapato, então, tem vários pares lá que eu ganho e fica lá. Por exemplo, eu olhei e tinha vários pares lá. Aí eu olhei esse meu aqui que é sorradozinho, mas é macio. Falei, é, vamos ainda ficar sacrificando meus pés, hein? Aí daí, ó. Só pra usar sapato novo eu vou sacrificar. Eu não. Eu vou pisar à vontade. Tá ou não é? Você tá prosperando, filhinha? Demais, demais. Tá feliz? Muito feliz. Essa obra é importante? Demais. Que que é isso aqui? Isso aqui é uma ferramenta abençoada. É? Tchau. Ah, não, o que chega? Oxe, não. Ah, não, não. Bebe tudo aí. Aposto. Eu dei um testemunho há um mês e pouco. Tchau. Dois contratos. Tchau. Retrato, meu filho. Deus me abençoe com dois contratos. Ah, meu Deus. Tira o retrato, vai. Olha pra bacana lá, orelha. Tira assim não, chegou aí pra cima não. Eu nunca vi um fotógrafo trabalhar tanto também. Eu nunca vi uma foto. É igual brava. Não, ele tira, mas ninguém me mostra depois. Até é bom, sabia? Eu não gosto de tirar foto, não. Eu gosto. Dois contratos. É, eu não gosto, não. Gente bonita gosta de tirar foto, sabia, né? A gente feia, não gosta. É. Fala, Vilinha. Oi, Apóstolo Apaz. Apóstolo, um mês e pouco eu dei um testemunho que eu tinha feito uma venda de dois milhões. Não sei se o senhor se lembra que o senhor fez um pedido de um desafio de quinhentos reais e eu vim aqui em seguida no altar e entreguei. Aí eu dei um testemunho pro senhor e eu, o senhor fez o pedido lá do voto da fronha. Aí eu fiz de 91. Eu vi numa notícia aí, noticiário aí. Ah. Tem um repórter que botou que eu tô vendendo a fronha 91. Ai, não. Aí eu falei, mas peraí. Aí o sujeito olha lá e fala, mas não é possível. Como é que foi a cara danada? Eu até pensei, o travesseiro, quando é que coisa então? Né? Fala, fronha que coisa 91. O problema é o seguinte, o... O irmãozinho, eu vou falar irmãozinho senão eu vou me irritar com ele. O irmãozinho sabe que não é vendido, mas é endemoniado aí que é provocar. Ele sabe que não é vendido. Sabe ou não sabe? Você não estaria na livraria ali, ó. Como é que é, irmão? Quem vende? Aí, ó. Olha o câmera, ó. Olha o câmera arrumando o problema. Ô, cabecinha, você não deve ver que tá falando mal da vida dos outros, rapaz? Ô, ela tá falando mal da vida dos outros, vai mostrar? Fala, filhinha. Então, apóstolo, aí eu fiz a oferta de uma fronha de 91. Aí, depois eu falei, ah, vou pegar pro meu filho também. Aí, o senhor pediu, eu não sei se você tinha ouvido, de 300. Aí, eu vim e peguei. Aí, ele falou, aí passou, porque assim, todos os desafios eu faço. Porque eu fico assim, eu falo, ai meu Deus, será que eu vou negligenciar porque eu tenho? Aí, fiz de novo de 300, mas não pra pedir nada, né? Fiz porque o senhor faz o desafio e eu... Pra ajudar, né, minha senhora? Pra ajudar, porque se o senhor me deu, eu tenho prazer. Aí, na semana seguinte, apóstolo, eu fiz uma venda de 2 milhões e 430 sem o cliente visitar o apartamento e pagou à vista. É pra glorificar de pé! É Deus maravilhoso! Parabéns, filhinha. Deus abençoe, tá? Você tá feliz? Muito feliz, apóstolo. Deus abriu as portas. As portas. Cancarou, né? Cancarou e tem aberto, e eu faço, apóstolo, todos os desafios com muita alegria. Porque quem não tem um salário fixo, um corretor, ele não tem um salário fixo, nem ajuda de custo. E quem já teve uma vida, como eu falei pro senhor, de pedir dinheiro e emprestar todos os dias pra patroa, você lembra que ela veio junto? Eu lembro. E aí, todo dia pra sustentar o filho, assim, ia na... A patroa tava aqui, aí a patroa tava... Ela comprovou isso, hã? Comprovou e ela está vindo toda terça. Ela falou pra mim, ela falou que veio, porque viu a sua vida mudar. Exatamente, e ela tá vindo toda terça e toda quinta. E hoje ela só não veio, porque ela, como ela tem empresa, ela viaja, às vezes, e hoje ela não estava em São Paulo. Então, apóstolo, eu ia na... Antes de congregar aqui, eu ia no mercado há um tempo, quando me separei, e comprava com... Eu até arrepiei agora. Rapaz, eu até arrepiei. Por quê? Eu ia... Olha! Rapaz, que perigo. Peraí, minha filha. Já aprendi com o senhor. Tá feliz, não tá? Muito. Eu ia no sacolão, apóstolo, e contava quatro laranjas pro meu filho, pra saber se o dinheiro podia pagar, né? Um yakult, um todinho, pra ver se podia pagar. Hoje, tem abundância na minha casa. E uma vez na Carneiro Leão, o senhor falou assim, o senhor tava pregando e falou assim, Fala pra Deus agora no seu coração, qual oferta que você gostaria de entregar? Qual o dízimo? E eu pensei, falei, ai, senhor, o meu desejo é de entregar X valor, né? E eu falei que eu não ia falar assim, em público, pra não exaltar, né? Mas, só pra glorificar o nome do senhor, eu falei, mas eu falei um valor que se eu trabalhasse na época há quatro anos, eu não conseguiria nem ganhar aquele valor. Aí, eu falei... Você falou ser corajosa, hein? Sou. Não sei se foi... Deu certo. ...que o santo colocou no meu coração e eu falei aquele valor. Eu poderia ter falado qualquer um outro, né? Até mais. Quem tá entendendo? Eu falei, diga aí qual é o dízimo que você gostaria de devolver na obra. Ela falou um valor que nem como renda ela conseguiria em quatro anos. Mas, deu certo? Deu certo. Mas, eu ainda falei pro senhor, senhor, eu não preciso ganhar tudo isso, que aquele valor seria um dízimo de muito, né? Assim, digamos assim, que eu falei 50 mil, e eu falei, senhor, eu não preciso ganhar 500 mil pra te... Digamos assim. Pra entregar 50. Aí, eu falei, se eu ganhar, por exemplo, 85, eu te entrego, né? Com alegria ser 50, por exemplo, né, apóstolo? Aí, quando foi o mês passado, apóstolo, eu entreguei aquilo que o meu coração falou pro senhor, Jesus. E eu gostaria que o senhor determinasse que a partir de agora eu só entregue aquele valor, apóstolo. Gostou, hein? Alegria. Apóstolo, quem conta quatro laranjas pra comprar pro filho, pode dar uma oferta que não... Você entregou um dízimo de conto. Vai falar o valor, vai. Fala fora do ar, fora do ar. Eu vou falar. Vou falar. Eu vou falar, mulher. Tá bom. Peraí, peraí, como é que é? Eu prometi que só contava pro senhor pra alegrar o seu coração. Eu vou alegrar o coração deles. Peraí. Porque às vezes o senhor chega aqui tão bombardeado dessas palhaçadas, né? Não, não. Pula essa pá. Fica falando que vem de fronha. Mas pula essa pá. Só, não posso pular, sabe por quê, apóstolo? Porque quando a gente... Mas eles vão falar mais ainda, eles querem audiência. Então, mas eles não têm. Olha, quando a gente tá passando fome, ou passando necessidade em casa, ninguém vai perguntar se o teu condomínio venceu, se o teu filho tem comida. Nunca foram na minha porta perguntar. Teu filho vai comer hoje, se você tem dinheiro pra pagar a escola, ou você tem dinheiro pro teu ônibus. Ninguém nunca foi. Só que na hora que o senhor faz o desafio de uma oferta, porque o senhor é um homem ungido, e nós temos a certeza que vai acontecer, e aí começa a acontecer, e a gente não dá a oferta pra acontecer mais. É porque nós somos abençoados e damos com alegria. Porque hoje eu posso entregar todo dia. Eu venho no culto. Segunda, terça, quinta, sábado e domingo. E todos os dias, pra honra e glória do senhor. O desafio que o senhor faz, eu tenho oferta pra entregar. É 100, eu entrego 100. É 200, eu entrego 100. E não falta na minha casa. Parabéns, tá? Você vai prosperar tanto, minha filha. Você nem tem ideia. Deus abençoe, filhinha. Forte, né? É? Que bom. Tá aí a vitória. Cadê eu te entreguei a sua? Não, eu não. Não, eu glorifico no nome de Jesus, mas eu agradeço o senhor, porque eu sei que uma... Só vem a bênção pelo... Tá escrito na palavra, se o líder da igreja tá em santidade, tá em retidão diante do senhor. Se não, não passa. É que nem bater uma bolinha de gude pra cima, ela bate e não passa pra chegar no senhor. E como a sua oração chega a Deus, é porque o senhor é um homem que paga o preço. Eu conheço a palavra, não tanto com o senhor, longe de mim, mas eu busco o senhor e eu leio a Bíblia. E eu acredito que tá de Gênesis e Apocalipse. E lá tá escrito que se o líder da igreja, ele está debaixo, ele está em santidade, ele está buscando ao senhor com retidão, o senhor ordena as bênçãos. E o senhor, eu tenho que agradecer pela sua entrega, porque ele nos dá livro abrito. O senhor podia falar, não, eu não vou pagar esse preço. é muito bombardeio. E o senhor Jesus ia te abençoar também, mas o senhor paga um preço das pessoas ficarem levantando calúnia, falando um monte de coisa. Pura essa parte aí, tchau. Agradece a Jesus, glória a Deus por isso. Glória a Deus. Vai, Chico, vem cá, filhinho. Tchau. Você viu? É pra tocar mesmo. Ela contava as laranjas, né? Quatro laranjas ela podia comprar. Quatro laranjas, um todinho. Dia desse eu passei a toalha, ficou um negócio, né? Que eu tava assistindo em casa. Quem viu? Vocês viram? Que isso? Vocês me tiraram. Ficou alguma coisa, não? O que você não avisou? Você falou pra mim, rapaz. Você viu o que você falou? É. Você falou. Você falou, olha lá, ó. Pra você que me mostrou. Ó. Eu... É que a barba segura o negócio ali. Tem dia, eu acho que tem... O dia que a gente tá invocado, parece que a barba cresce mais. Eu queria dizer o seguinte. E fazer barba é horrível. Eu dou um conselho pra mulher. Nunca queira ter barba. É horrível. Fazer a barba. É terrível, não é? Não é barba ruim igual a minha. Você chega a cantar no negócio. Chega a quebrar o... É que a minha barba é mais ou menos igual o cabelo. Entendeu? Imagina que coitada da lâmina. Sai até faísca. Ainda bem que aquele lá lá com o bigode aqui de lá. Ó, Luiz. Ó. Deixa eu falar uma coisa pra vocês. A mulher... Contava as laranjas. E... O que ia comprar pro filho, que você não tinha dinheiro pra nada. Se você souber o dízimo que ela deu no mês passado... Não posso, porque ela pediu pra não falar, urenha. Você acha que eu sou fofoqueiro, é? Então... Pera aí, gente. Vocês ouviram? Vocês ouviram daí? Shhh... Eles que ouviram, né? Você falou ótima. Vocês ouviram daí? Que orelha grande que vocês têm? Ô, doido. Você ouviu, né? Ah, não. Você não. Você é o que mais ouve aqui, rapaz. Hã? Shhh... Fica quieto. Fica quieto aí. Ah, você... É... Ah, leitura labial. Isso mesmo. Uma coisa é certa. Quem ouviu aqui deve estar desejando... Não... A princípio deve estar desejando ganhar um salário desse. Mas ela não tinha nada. Não tinha nada. Olha o dízimo que ela entregou. Agora, vê se ela fica fazendo conta. Gente, para de fazer conta. Eu mando você vender a sua casa pra daqui? Catalatinha na rua? Então, para de fazer conta, gente. Eu tô... Ah, meu Deus. O que é que tem, irmão? Esquece outro lugar. Eu quero esquecer. Você não deixa. Ó. Eu... Eu quero que você dê até o final do mês uma oferta de 89 reais. Mas é pra todo mundo. O rapaz estava desempregado e fez o propósito. É... Com 20 dias estava aqui. Estava desempregado. Hoje, o moço lá de... Ele é de onde mesmo, aquele moço? Aqui. É aqui em São Paulo? Ah, São Caetano aqui. Grande São Paulo. Da BC, né? Então, ele... Olha lá os comprovantes lá. É... Tem uma região ali que é o seguinte. Eles estão sempre ali. E toda vez que eu peço, eles estão firmes, ó. Ajudando. Glória a Deus. Eu quero a igreja inteira honrando com 89. E quem tá em casa também. Faz uma prova. É. Eu tô em dúvida. Então, vai pela minha fé. Porque eu não tenho dúvida não, meu irmão. Eu não tenho dúvida não. Eu não. Eu não tenho dúvida. É. Eu quero 100 mil. Eu quero, né? Eu preciso de 100 mil pessoas. Não é questão de querer, não. Eu preciso de 100 mil pessoas com 89. Urgente. 100 mil pessoas. Ô, irmão. E tá gravando isso? Bota no ar, tá, né? Porque o político que entraram, ó. É. Eu tô vendo ali. É. Eu não mandei entregar a envelope agora não, irmão. Eu tô chamando o povo pra ajudar. Todo mundo vai ajudar. Ninguém... Esquece que agora ficou fácil. Negócio de calculador com celular. Todo mundo anda com uma calculadora na mão, sabia? Ficou difícil o negócio pra gente. Porque eu peço, a pessoa pega o celular e põe na calculadora. Agora, se tiver jeito, eu ia recomendar. Não põe a calculadora no celular. Ele tá avisando. Peraí, gente. Para de fazer conta. Todo mundo vai honrar. E Deus vai te honrar. Quem crê nisso? Puxa, cada testemunho é abençoado hoje, hein, gente? Forte. Nessa terça eu vou estar impondo as mãos a partir das sete da manhã, tá? E aí saiu um pedaço. Esse negócio tá... Eu tô preocupado agora, que aí eu... Aí eu vou... Logo eu vou assistir a reunião que eu fiz aqui. Aí tem um negócio pendurado aqui. Eu fico doido pra tirar. E não dá pra tirar mais? Não dá. Não, eu vou lá na televisão e puxo. Mas não sai. Talvez o professor lá que me assiste... Agora você vê que é abençoado mesmo. Eu fui no hospital. Domingo eu fui fazer visitas. Eu digo visitas porque... Um desembargador mandou uma carta pedindo que eu fosse visitar uma pessoa. Só que quando eu cheguei... Quando nós chegamos no hospital... Aí eu ainda falei no ar que eu não cheguei à porta do hospital. A rua tava... Aí eu fiz a imposição de mãos. Aí eu subi. Quando eu subi, a enfermeira me pegou pelo braço. E veio uma médica também, uma doutora. A médica veio e olhou. Essa médica vai dar uma escovada aqui. Aí ela olhou e falou... Meu Deus. Metiu a mão no bolso. É jaleca aquele negócio, não? E sacou da toalhinha. Você tá uma bênção. E falou assim... Olha aqui. Eu e mais quatro colegas. Nossa... Não foi, não foi. Ele viu lá o segurança. Aí ela falou assim... Olha... O senhor vai abençoar todo mundo. Aí veio a enfermeira. Vou te levar em todos os quartos. Falei, pronto. Até hoje que eu vou... Ainda bem que eu tô no hospital. Que eu vou desmaiar. É o que eu... Pior que eu... Me fizeram subir até... Eu fui até o oitavo. Aí veio um segurança de lá do hospital. Falou... Não vai de elevador, não. Porque eu só tenho que passar em todos os andares. Aí começamos a descer. Aí alguém... Teve alguém lá, um paciente. Alguém lá que soube que eu tava no hospital. Eu não sei por onde passou. O homem chegou amarelinho na minha frente, suado. Eu tava lá no quarto, lá embaixo. Lá no quarto já. No quarto andar. Tinha passado em tudo que é quarto. Tudo que é quarto. Aí eu... Eu achei curioso que uns três, quatro que eu fui, só tinha japonês internado. Aí eu falei... Será que japonês? Aceita oração, japonês? Claro, 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 claro. Aí eu fui orar. Quando eu cheguei no quarto andar, o homem todo suado, tadinho, amarelinho já, né? Ah, eu soube que o senhor tava aqui. Eu queria que o senhor fosse lá no oitavo. Falei, mas vim de lá agora. O dele não tinha visitado. Aí eu... Tinha alguém lá que ele queria que eu abençoasse. Voltei pro oitavo. A enfermeira falou assim... Ah, tem muito quarto sorri ainda. Eu falei... Enfermeira, eu fiz a reunião... Sexta... Foi... Que dia? Foi sábado, né? Sábado à tarde. Eu fiz a reunião lotada sábado. Fiz programa de televisão. Eu fiz a reunião hoje de manhã em Santo Amado. Dez horas no Braz. Ela falou... Eu sei. Mas tem muita gente aqui. Tá sabendo que o senhor tá aqui. Falei, como tá sabendo? Tá porque o senhor falou na reunião, né? Falei... Ah... E só da região ali, o que tava assistindo, correu pra lá. Uma bênção. Eu entrei na UTI. Tinha um monte de bebezinho. Tinha bebezinho lá que acaba na palma da minha mão. Que menininho. Aí a mamãe... A mamãe sempre ali do lado, tadinha. Eu entrei porque teve um casalzinho que me viu lá e o bebezinho tava na UTI. Ah, pô... O senhor tem que ir lá na UTI. Quando eu entrei lá, médico, enfermeiro, e receberam com tanta alegria. E quando eu estendi a mão assim, pro bebezinho que tá lá dentro de uma bolhazinha... Mexa em algum negócio lá? Cubadora, né? Eu estendi a mão pra aquela bolha. Aí as mamães que tavam com... Do lado assim dos bebezinhos, olharam com um olhar triste pra mim. Aí eu fui de um em um. É... Eu senti tristeza num único momento... Quando um dos pacientes, uma mulher que tava lá acamada... Eu falei assim, ora, aceita a oração... Ela virou o rosto pra lá e balançou o cabelo. Eu não aceito. Doeu meu coração. Mas sabe por que que doeu? Doeu porque... Naquele momento ali eu percebi que... Naquele momento ali eu percebi que... Ela tava despachando, tadinha, a vida dela. Que oportunidade teve ali pra ela. Chegou ali, bateu. Deus me mandou ali pra bater. Ela tava lá no canto, eu fui lá onde ela tava. Ele falou, não, eu aceito não. Quer dizer, é difícil. Isso é muito difícil pra gente. Mas em... Não sei quantas pessoas visitei, só uma. Não aceitar. Realmente, esse ministério é abençoado, né? É abençoado. Então, gente. Eu... Eu não tenho o poder de persuasão que eu gostaria de ter. Aliás, eu não tenho poder nenhum, né? É óbvio que Deus me deu o dom da palavra. Eu poderia ficar aqui a noite inteira que não me faltariam palavras. É. É só você ver o ministro numa vigília. É vigília, às vezes, fica pequena pra mim. O tempo. Chega a dar quatro da manhã. Eu falo, meu Deus, já deu quatro. Ainda não falei o que eu queria falar. Isso chama-se dom da palavra. É Deus que dá. Aí vem um sujeito que ele me ensina. Por que ele não vem aqui pegar o microfone? Tadinho. Mas ele consegue me assistir. Ainda bem. Gente, eu... Eu posso contar com vocês, gente? Hoje é que dia? Hoje é 21. 22. Nós estamos em outubro. Então o mês é 31, né? Até o dia 31 eu consigo essas 100 mil pessoas com 89. Em nome de Jesus. Quem crê nisso? E quem tomar atitude e honrar vai prosperar. Eu determino isso. Em nome de Jesus. Eu quero 100 mil pessoas com 89 reais. Seu nome, filhinha? Lucy Leila. Você mora onde? Felizlândia, Minas Gerais. Você conhece esse moço aí? Ele é meu esposo. O que houve? É que a gente passava por muita humilhação. E aí nós mudamos de cidade, fomos morar em Brasília, de favor, pagava o aluguel. Aí voltamos de novo pra Felizlândia. E aí, assim... Aí Deus abençoe, nós entramos na obra, peguei o carnezinho. E assim que nós começamos... Como é que você descobriu essa obra? Pela televisão. Lá em... Como é que chama a cidade? Felizlândia. Felizlândia. Isso. É um nome bonito, Felizlândia, né? Isso. Tem uma senhora onde eu perguntei o nome dela, acho que foi em Santa Amara. Qual é o seu nome? Felicidade. Ah, não. A filha que falou... Qual é o nome da sua mãe? Felicidade, né? Quem viu isso? Eu falei, eu queria ela aqui do meu lado. A Felicidade. Filhinha, Felizlândia é o nome da cidade? Foi lá que você descobriu? Foi, foi lá. Ou foi em Brasília? Não, foi lá. E o que que mudou? Aí a gente morava de favor, né? Aí nós pegamos um carnezinho, começamos a morar, começamos... Aí Deus prosperou que nós ganhamos uma casa. Hã? Pra quem morava de favor... Não fala assim não, né? Hã? É Minas Gerais, né? É o lindo que fala isso, meu filho? E aí hoje nós ganhamos uma casa, não sei pagar nada. Glória a Deus. E hoje nós moramos... É uma bênção de Deus, né? No nome de Jesus. Deixa eu falar com ele. É o seu nome, filhinho? Magnei. Como é que é? Magnei. É diferente, né? Diferente. Magnei. Nunca encontrei um xará. Eu demorei, mas achei. Eu só achava Valdemiro. Um dia... Aí eu achei um Valdemiro. E é enjoado, rapaz, que nem eu. Rapaz, vou te contar. Eu sabia que Valdemiro... Por isso que não tem muito também. Mas se tivesse uns 10 ia dar problema, não sabia? Não encontrei um Valdemiro é enjoado. É. Aí eu descobri que todo Valdemiro é enjoado. Por isso que não tem muito, não. Agora, Magnei também deve ser enjoado. Porque só tem esse daí mesmo. Vem caminhar para a próxima. Para prosperar mais ainda, né, filhinho? Deixa eu abençoar isso aqui. Como é que chama a cidade? Félixlândia. Ah, não é Felislândia. Félix? Ah, é Félix? Peraí. Como é que chama a cidade? Félixlândia. Como é que você fala? Félixlândia. É Félix? Abraço. Parabéns, Deus abençoe, tá? Quer dizer que você realizou o seu sonho, né, filhinha? Você nem esperava isso, né? Não. Mas Deus abriu a porta. Deus abriu as portas. Vale a pena honrar, filhinho? Vale. Você assiste lá? Assiste. Já tem essa igreja, Félix? Hã? Tem. Já tem? Já. Ah, em Félixlândia? Félixlândia. Como é que é? O pastor pediu pra você trazer. Nós trazer. Abençoar. Abençoar do propósito de 21 dias de Daniel. Ah, tem quantos habitantes lá? Cerca de 14 mil habitantes. Félixlândia? Félixlândia. E tem essa igreja? Tem essa igreja. É pra lá de Cisneiro, não, né? Você já ouviu? Você conhece? Cisneiro você não conhece, não. Já ouviu falar, não, né? Nunca ouviu falar? Não. Você não assistiu o programa, não, hein? Não, não ouviu falar, só. Hein? Eu ouvi só falar. E Belo Horizonte, você já ouviu falar? Já. Faz parte da grande Cisneiro. Ah, sim. Tchau. Pô, Belo Horizonte é cabra comigo, sabia, né? Como é que fala? Como é que o Mineiro fala? Mineiro não fala Belo Horizonte. Belo Horizonte. Hein? É a fala Belo Horizonte. Belo Horizonte, tchau. Belo Horizonte. Uai. Tchau, desabénsai. Oi, filhinha, seu nome. Laude. Hã? Laude. É hoje, é hoje. É coisa de Mineiro. Você é Mineiro também? Também. Rapaz, Mineiro inventa cada uma, rapaz. É, tem um casal amigo meu que nasceu filhinha, filhinha. Aí falou, vou escolher um nome bem, bem bonito, nome americano. Falei, é, como é que vai chamar? Gênefe, 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 de quê? Gênefe da Silva. E ficou mesmo, Gênefe da Silva. É. O Mineiro inventa, rapaz. Apesar que lá na terra do bispo também é assim, lá em Nova York. O nome é bem bonitão, assim, entendeu? Aí quando vem o sobrenome dá uma derrubada. Ah, não, mas o sobrenome... O sobrenome, como é que é o seu nome? Laude Rodrigues. É razoável. É. O nome é muito bonito. Rodrigues tem bastante, né? Tem. Mas, Laude, eu nunca tinha ouvido falar também. Como é que é o nome do menino lá? É, Magnei. Magnei. Você conhece Magnei, não, né? Não. Você é de Minas? Sou de Minas. E a bênção, tem bênção? Tem, sim, apóstolo. Qual é, filhinha? O Deus dessa obra mudou a minha vida. Eu cheguei aqui na lona, perdi tudo. Eu tinha loja na 25 de março, na Faria Lima. E eu perdi tudo. Aí um dia eu estava em casa assistindo a TV e vi o senhor pregando. Eu falei, sim, esse homem está pregando tudo que eu sempre procurei. Ouvi a palavra de Deus. Aí eu fiquei procurando uma igreja na região. Aí eu encontrei no Jardim da Saúde. Fui lá. Aí o pastor, na época, era o pastor Wilson, que estava lá. E ele falou, filha, não vai desistir. Procura esse Deus mesmo, que você vai ser vitoriosa. Ele vai te restituir de tudo que você perdeu. E realmente, apóstolo, foi no dia 17 de outubro do ano passado. Aí esse ano... Uai, tem um ano só? Um ano. A minha vida mudou totalmente. Que bênção. Voltei para o turismo. Esse ano... Aí eu comecei no turismo. Fechei alguns eventos pequenininhos. De 200... 200 mil. 200 mil? É. Porque hoje... É pequenininho. É pequenininho, né? Só um cadinho. Só um cadinho. Hoje, assim, os meus eventos que eu estou fechando... Hoje eu estou com um aqui que eu fechei essa semana. De 520 mil, mais ou menos. Tem mais dois. Um de 470, de 238. Que bênção, hein? E assim está indo. Estou muito feliz. Pelas biradinhas. Comendo um mingauzinho quente. Mingauzinho com alho no inverno. Isso. Vem cá, vem cá. Glória a Deus. Glorifique a igreja em nome de Jesus. Perdeu tudo. Eles estão sempre lá em casa, sabia? Eles estão em Santa Mara. Estão aqui, né? É sempre em Santa Mara. Agora vamos ver quando... Daqui a dois dias nós vamos inaugurar a nossa bonitona lá, né? Igrejão lindo. Olha, linda. Bonita aquela, hein? Vamos inaugurar. Foi sancionada essa semana. Você viu? Queriam cortar a nossa igreja no meio. Já não cabe a cortar no meio com a rua? Só faltava essa. Já não cabe. Porque reclama que tem gente na rua. Aí ficam fazendo projeto de passar a rua no meio da igreja. É bom que enche a rua também. Aí vamos falar. Vamos processar o Valdemiro que está enchendo a rua. A rua está no meio da igreja? Por que eu tenho culpa, né? Quer fazer a rua? É melhor fazer praça também no meio da igreja. Eu faço... Está fazendo reunião onde? Na praça. Que ideia, rapaz. Está feliz, né, mulher? Super feliz. Como é que é o seu nome? Laude. Laude. Parabéns, Laude. Para prosperar. Desabençoe, filhinha. Diga a glória a Deus. Glória a Deus. Toma as toalhinhas aqui, ó. Leva lá para você fechar de um milhão para cima, tá? Deixa eu ler uma palavra aqui. Oi, filhinha. Shirley. É? É. Nome bonito, é? Fala de novo. Shirley. Shirley. Olha. Amém. É perigoso dar uma câimbra, hein? Na língua. Amém. Shirley. Como é que é? Shirley. Shirley. Ontem tinha um aqui de Santa Catarina que deu um trabalho para eu falar com ele. Ele está prosperando, hein? É? O que que ouve, filhinha? Eu sou lá de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Assim, eu tinha um projeto de terrenos, que era oito, em condomínios, oito terrenos. E eu vim aqui o ano passado, início do ano passado, fiz o propósito do tijolinho. Eu faço todos os propósitos, mas naquela época eu fiz o tijolinho e já fazia mais de dois anos que eu não conseguia vender, né? E aí, daí, três meses eu vendi sete lotes, porque um eu quis ficar, porque era a metade da área. Fazia quanto tempo você não conseguia vender? Mais ou menos, quase dois anos. Que não vendia? Que não vendia. E em três meses, vendeu? Três meses eu vendi. Sete? Sete por uma pessoa só, vendi até por Dunga. Tá ali, ah, o Dunga. Aquele do cabelo arrepiado? É. Que jogador, né? É. Cuidado que ele dá carrinho, hein? É, né? É. Lembra dele? É. Ele foi treinador de seleção? Foi. Hein? Foi, foi. Ele foi o repórter ali que deu conselho pra vir treinar o São Paulo, ó. É. Aí o outro tá indo... Você vendeu sete uma vez só. Sete uma vez só, porque era um projeto de casas, né? Era terreno, mas já com projeto de casa pronto. Vendeu pro Dunga, vou orar pra você vender pro Neymar também, pro Fenômeno, pra todo mundo. Romário. Você tá feliz? Fala muito. Deus abriu as portas, né, filhinha? Se abriu. Diga, Glória a Deus. Vem cá, me dá um abraço. Vem cá, vou ler aqui em Deuteronômio, capítulo 11. Deuteronômio 11. Deus abençoe, tá? Qual era o seu sonho? Vou dar um abraço no Senhor. Mas esse sonho é tão pequenininho. Esse sonho é pequeno. Não. Dá testemunho já é mais difícil. Dá um abraço em minha fase. Só mais que tem pouca gente na igreja. Tá determinado, tá? Você só vê o Dunga, deixa eu mandar um abraço pra ele, tá? Ah, deixa eu mandar um abraço pra um amigo meu. É aí, uma ovelha. É o Paulo Roberto. Paulo Roberto e o filho dele, os filhos, os dois estão jogando muita bola, hein? Acho que um tá no... É no Cruzeiro, né? O outro é no Grêmio? Ou é no Inter? Acho que é no Inter, hein? E ele era do Grêmio. Ó, Paulo Roberto, ó. Ele deu testemunho aqui. Paulo Roberto era lateral da seleção brasileira, do Cruzeiro, do Botafogo, do Grêmio. Do São Paulo também? Também, né? Paulo Roberto, lateral. Quem lembra dele, Paulo Roberto? Ele assiste esse programa. Ele é coluna. Ele tem uns carnezinhos lá. E ele deu pros filhos. Ele veio aqui com os dois filhos. Entendeu? Deus, eu vi um dos filhos dele jogando. Mandar um abraço pro Pierre também. Senão ele fica enciumado. Um abraço pro Pierre. Pierre tava brabo lá, rapaz. Ele ganhou ainda. Tava brabo. Dando carrinho em todo mundo lá. O Pierre, ó. Pierre também é da igreja. Deus abençoe. Eu queria que você lesse a palavra comigo. Paga de gritar aí, irmãzinha. Paga de gritar. Ela tinha enjoada. Paga de ser enjoada. Ô, Valdemira, fica quieto, por favor. O que que ela quer? O que que você quer? Você é angola? É de Angola? Fica quietinho aí daqui a pouco, tá? Vai em Angola, não consegue me pegar. Mas eu não vou em Angola quase. Deixaram eu ir lá. Deuteronômio, capítulo 11, versículo 26. O Senhor disse. Eis que hoje eu ponho diante de vós a bênção e a maldição. Quer dizer, ninguém é obrigado a nada na vida, né? Deus é tão maravilhoso. Se eu e você avaliarmos o grau de insignificância do homem e a grandeza de Deus, entendermos que Deus não precisa de nós pra nada e nós precisamos dele pra tudo, daí nós vamos amá-lo, porque ele é misericordioso, é longânimo, é compassivo, ele é tudo de bom. Porque não merecemos absolutamente nada. Ele poderia nos obrigar a isto, àquilo, né? E ele dá livre arbítrio ao homem. Ele coloca diante do homem a bênção e a maldição. Já pra ninguém culpar este ou aquele do seu fracasso, da sua derrota, eu nunca vou poder dizer eu fracassei por causa de fulano, não. É mentira. É mentira, porque ninguém pode contrariar a Deus, ninguém pode porfiar com Deus, ninguém pode medir forças com Deus. Hoje eu li ao vivo, ainda há pouco eu tava fazendo um programa à tarde, depois eu fui a Sorocaba, e voltei e cheguei aqui, era umas sete horas, alguma coisa, da noite já, ou um pouquinho antes. Mas eu antes, eu preguei na televisão, hoje, uma mensagem, uma palavra eu li, lá no Salmo 113, versículo 5, que pergunta assim, quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas, que se inclina para ver o que se passa no céu e sobre a terra, quem há semelhante, quer dizer, quem é igual a Ele, quem pode fazer o que Ele faz? Ninguém. Ninguém. quem é pequenininho? Levanta a mão. Eu também. Mas nós somos tão arrogantes. Nós somos pequenos em tudo, se tem uma coisa que nós somos grandes, é na arrogância. é ou não é? É. Por quê? Basta conquistarmos alguma coisa, basta alguém se destacar em alguma coisa, para o narizinho, escora com a taquarinha, taquarinha é um bambuzinho, e escora o narizinho e sai. Quem é você, fulano? Você não sabe quem sou eu? É. Já me perguntaram várias vezes assim. várias pessoas já me perguntaram, autoridades. Uma vez eu estava no aeroporto em Guarulhos, então tinha uma crise. Estão me processando, vários processos, por causa de, disse que eu atrasei o voo do pessoal, na inauguração, no dia primeiro. Estão processando, pedindo indenização. Teve até um promotor, que falou que eu tenho que indenizar o município, em 231 milhões. E aí, eu ficava na crise aérea, eu chegava a ficar nove horas no aeroporto. O bombeiro, estão tentando expulsar um demônio no abismo. Não tem homem de ungido aí para expulsar, não? Calma, meu irmão. Está indo aí o bispo. Fica calma. Ah, meu Deus. Preste atenção aqui, por favor. Fica calma aí. Ué, ô bispo, não dá para ir lá ou não? Presta atenção aqui, gente. Vamos continuar. Então, o ser humano, ele é tão arrogante. É? Eu estava no aeroporto, lista de espera, vai no seu... finalmente chegaram e falaram, o senhor vai viajar. Falei, que bom. Já perdi a reunião lá, mas vou viajar. Vou lá explicar. Na época. E ninguém me indenizou e não era claro, né? Aí o... de embarcar chegou um deputado federal. Aí o sujeito lá, responsável, falou, o senhor não vai poder viajar mais não. Falei, por quê? Não, porque chegou o deputado aí, né? Eu falei, mas a vaga não era minha? Ele falou, era, mas... Ele é deputado federal. Eu falei, Ai, que bom. Que bom. Falei, ô, seu deputado, o senhor espera o próximo voo, por favor? Ou então, o senhor volta pra casa. Porque eu vou viajar. Porque a vaga é minha. E não adianta o senhor dar carteirada pra mim. É. Não adianta. Porque, que bom que o senhor é deputado, que o deputado ajuda a fazer leis, então conhece muito bem os direitos dos outros. Falei, você fica quietinho aí, por favor. Por quê? Não, que eu tenho que viajar, que eu tenho compromisso. Falei, igual a mim, não. Igual eu, só não tem, não. Porque o meu é grande. Quantas pessoas te esperam lá? Falei, mas não vai mesmo. Aí o diretor lá veio. Eu falei, ô, seu diretor, eu... Eu não vou poder deixar o deputado entrar na minha vaga. Eu sei que o senhor coloca esse pessoal tudo na vaga dos outros, mas eu não vou colocar na minha, não. É, ele tem que ser que nem os outros. Ele é deputado que alguém botou ele lá, ele tem que ser que nem os outros. E se o senhor fizer isso, eu vou voltar, eu vou ser vivo agora à televisão. E aí, o seu presidente, um dia desses, me viu no aeroporto, me chamou pra eu tomar um cafezinho lá na sala dele, que é o presidente da companhia, que ele me conheceu daquele negócio lá do circuito interno, falou, chama um apóstolo aqui, sou seu fã, eu vou falar, o presidente, o senhor é meu fã, então ensina o seu pessoal a trabalhar direito. Por quê? Porque não pode botar deputado, nem apóstolo na casa dos outros. Ninguém, cada um no seu momento, na sua hora. Tudo igual. Isso é arrogância. Porque o sujeito vai dar catedrata, pra mim eu não tenho que dar catedrata não. Cada um no seu direito, todo mundo é igual, cada um no seu direito. Hã? E, se eu chegar na televisão, ouvir, vir falar, a companhia tal, chegou a minha hora, botou o fulano na minha frente, porque é deputado, você não vai vender, mas não. O deputado esperou a hora dele. Falei, ô parlamentar, que bom, o senhor é parlamentar. Espera o seu momento, por favor, então faz alguma coisa, dá pra melhorar esse serviço aqui. O senhor tá lá pra isso. É. Vinha a mais e começa a exibir. Esquece isso, isso não vale nada. Porque Deus é grande, o resto é tudo pequenininho. É só uma, um diploma a mais e começa. Para aqui, pá de lá, negativo, esquece, tá acima de mim, não. Não. É. E aí, o ser humano é assim. Deus, sendo tudo o que é, e mais ainda, que a gente não consegue imaginar, ele é humilde. ele deixa você escolher, ele deixa o Valdemir escolher, eu é que escolho, que tipo de vida vou ter, e você escolhe, que tipo de vida você vai ter. Ele poderia nos obrigar, ele poderia fazer acepção. nós não somos de nada, e às vezes somos pegos fazendo acepção de pessoas, igual aconteceu comigo lá no aeroporto, só porque o sujeito é federal, eu falei, negativo, não vai não. Meu lugar vai não. É o meu lugar, eu esperei. Esperei só nove horas, agora só espera aí, mas é uma nove também. É. Por quê? Deus, ele pode tudo, mas ele coloca a bênção, e? Certamente, eu e você, já fizemos coisas demais na vida, dando razão para ele nos amaldiçoar. Mas ele fala, meu filhinho, está aqui, a bênção está aqui, a maldição ali, escolhe qual que você quer. É. Olha lá. Escolhe. A bênção quando cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, que hoje vos ordeno. A maldição se não cumprirdes os mandamentos do Senhor vosso Deus, mas vos desviardes do caminho que hoje vos ordeno, seguir-des outros deuses que não conhecestes. É. Esses outros deuses, não são necessariamente imagens de esculturas, santos, também isso. Mas, isso aí se refere à idolatria, à avareza, por exemplo, você pegar bens materiais, isso é idolatria. Você colocar o pastor, o apóstolo, atribuir ao apóstolo, o seu bem-estar, as bênçãos que você recebe, isso aí é idolatria. Porque o apóstolo é um homem. O apóstolo, é um privilegiado, por estar sendo usado por Deus, mas não faz absolutamente nada, com seus recursos próprios. Deus faz. Então, nunca atribua a este ou aquele, a esta ou aquela. eu já vi, pastor, falar, pastor, falar, se não fosse o prefeito fulano, se não fosse o governador tal, eu agradeço ao prefeito, agradeço ao governador, mas eu só digo, se não fosse Deus, que tem poder para tirar o prefeito e o governador também. É. Deus. Deus. Não vem com essa história. Se não fosse o apóstolo, Deus tem poder para tirar o apóstolo e fazer sair do meio de vocês aqui, colocam aqui muito mais abençoado. Eu lembrei de um dono de televisão. Ele falou hoje, alguém falou para ele assim, o senhor viaja de helicóptero? Ah, se for, aqueles pequenos, não. A pessoa falou com ele, eu vou, mas, eu só vou se for com uma aposta. Ele falou, eu não vou, eu com uma aposta que eu não vou mesmo. Ele falou. O dono da televisão. Aí o cheiro contando para mim, eu achei que ele ia falar mal de mim, o dono da televisão. Ele falou, por quê? Ele falou, por quê? Você já viu como é que aquele homem é querido de Deus? Se Deus resolve levar ele para a perda dele lá, e eu estou lá. Eu achei engraçado isso aí. Mandou um abraço para ele, o Paulo. Paulo Saad. Um abraço. Ele falou, ele falou para o rapaz, ele falou, você já viu como é que aquele sujeito é querido de Deus? Ele falou, já. Então, a Bíblia não diz que Deus quer os dele lá perto? Se ele resolve levar ele, eu estou lá junto. Ele falou, é bem pensado, hein? rapaz, rapaz, ele falou, aí é que eu não vou mesmo? Que coisa, rapaz. Ainda bem que ele sabe que eu sou querido de Deus. Amém? É. Ele conhece. Ele já trouxe gente aqui para ser abençoada. Mas ele é louco, não quer ir para ser abençoada. Ah, meu Deus. O que é que tem, rapaz? Ele não é quem faz a propaganda da camisa? As camisas lá? Parece. Então, Deus, ele é maravilhoso, porque ele nos dá o direito de escolha. É. Se eu obedeço a ele, se eu me submeto a ele, se eu procuro me moldar nos moldes dele, então a bênção vai estar comigo onde eu estiver. É. Eu não esqueço uma vez que eu entrei num lugar, num estabelecimento, e tinha uma jovem no balcão, assim, desesperada. Ela tinha uma dor insuportável, mas ela não me conhecia, não. Ela tinha uma dor tão grande. E quando começava, ela queria bater a cabeça, ela tinha remédio que curava, era espiritual. Aí eu entrei nesse lugar, e ela estava lá, daqui a pouco, ela levanta a cabeça, olha pra mim assim, aí... Eu cheguei perto dela, tinha vários pessoas, ela falou, vem cá, tem alguma coisa diferente do senhor, ela falou. Falei, que bom. Falei, por quê? Eu estava sentindo uma dor, e essa dor, quando me pega, não tem remédio, que para, não é? A semana inteira, dá vontade de bater a cabeça. quando o senhor chegou, a dor desapareceu. É? Então, eu fui e expliquei pra ela, e tinha outros lá, que me conheciam. Eu expliquei pra ela, por quê? Embora eu seja de carne e osso, como todo mundo, e seja pequeno, eu tenha as limitações, que todos, as mesmas limitações, o homem é limitado, o homem é pequeno, não tem homem grande, não. Não tem homem poderoso, todo homem é pequeno, só tem um poderoso. Mas eu levo comigo a bênção. É? Então, se você escolher a bênção, a bênção, ela, ela vai com você, mas ela se estende, a todos que chegarem, perto de você, e ela nunca sai de você, não gasta. Se tem uma coisa, que não gasta, é a bênção. Por exemplo, você acha que eu já ministrei, alguma bênção na sua vida? Quem acredita nisso? Quem sentiu isso? E por que que ela continua comigo? Deus colocou uma bênção na minha vida, que ela pega em todos. Eu abracei o menininho leproso, e falei, o que está em mim, pega nele. Pegou nele, e continuou comigo. Então, Deus, Ele quer colocar a bênção na sua vida, de maneira, que você possa contagiar, todos que chegarem perto de você. Contagiar, não contaminar. É diferente, não é? É. Passar para as pessoas. Então, ela falou em abraço ali, eu lembrei da menininha, que estava aqui ontem, ela tinha uma doença, as verrugas, molusculo, contagioso. Aquela coisa feia, estranha, né? Aquelas barbelas, que dá assim. Meu Deus, um dia desse, eu abracei, eu não tinha tanta barbela. É? Aquele negócio... Eu abracei a menina, e o irmão dela, tinha o mesmo problema em casa. Aí, eu abracei ela, as delas, as delas caíram. E ela foi, abraçou o irmãozinho, e caiu também. Quer dizer que ela ficou contagiada, com o meu abraço. E quem ela abraçasse, era abençoado. E vai embora. E não vai perdendo, não. Se o pequenininho, que recebeu o abraço, de ela abraçar o outro, pegue, assim, vai. É a bênção de Deus. É. Você sabia que... Eu deixo a minha bênção com você, e aonde você chegar, quem olhar pra você, vai ser abençoado. É. Então, Deus coloca a bênção, a maldição, a bênção, se eu obedecê-lo, a maldição, se eu desobedecê-lo. Amém, gente? É. Opta pela bênção, tomando uma atitude, fazendo um conserto com ele, uma aliança. confessa a ele, confessa a ele, eu tenho errado, eu tenho falhado, eu quero um coração novo, eu quero uma vida nova, eu quero a tua bênção na minha vida. Diga isso a ele. Fica de pé, por favor. Diga ao Senhor que você quer a bênção. Fala, Senhor, eu já vi a maldição também, mas eu opto pela bênção, porque ela só pode vir do Senhor. Derrama o seu coração agora e pegue. Toca neles, Pai. Toca nos seus filhos. Se atentamente ouvir a Deus e os mandamentos Seus obedecer, o Senhor meu Deus me exaltará sobre todas as nações Onde eu passar? Eu não correrei atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei na terra Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Por onde eu passar? Onde eu tocar? Abençoado será Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A sua voz Se atentamente ouvir a Deus Os mandamentos Seus Obedecer O Senhor meu Deus me exaltará Sobre todas as nações Sobre todas as nações Onde eu passar? Eu não correria atrás de bênçãos Sei que elas vão me alcançar Onde eu colocar Onde eu colocar a planta dos meus pés Sei que a sua bênção chegará Bendito serei Bendito serei na terra Bendito serei Bendito serei Quando eu profetizar Sei que a minha voz será a voz de Deus Bendito serei no campo Bendito serei Bendito serei Bendito serei Bendito serei E por onde eu passar Onde eu tocar Abençoado será Quando eu Obedecer Quando eu obedecer Quando eu obedecer A Sua voz Bendito é o nome do Senhor Meu Deus, eu oro Para que essa multidão Seja grande na terra Grande para a Tua glória, Senhor Para o Santo nome Para Te louvar Para mostrar Ao mundo O Teu poder A Tua grandeza Para que todos saibam Que o Deus Dessa multidão é Deus É Deus poderoso É Deus capaz De mudar a história Das pessoas Que erguem do pó Desvalido e do monturo Necessitado Meu Pai Obrigado Senhor Abençoa Abençoa Os Teus filhos Abençoa Essa gente Pai Toca nas mãos deles Esteja à frente De todos os negócios Todos os empreendimentos Que sejam felizes Que sejam bem sucedidos No que realizarem Porque nós Dependemos do Senhor Pai Senhor Não somos nada Somos pequenos demais Se o Senhor Não nos ajudar Em vão Será A nossa luta O nosso esforço Então abraça O Teu povo Pai Abençoa Esta obra Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Diga glória O Pai Glória O Filho E ao Espírito Santo Amém Glória a Deus Senta um instantinho Por favor Quem